Oi galera, tudo bem com vocês? Me chamo Iago Martins e bem-vindo ao meu canal de React. Galera, eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do Vila dos Chaves, tá? É um dos canais que eu assisto bastante e eu gosto demais da seriada do Chaves, ok? E o vídeo, mano, pelo que pareça, é os melhores ou piores efeitos especiais do Chaves e Chapolin. Me desculpa pela mensagem do celular, se você escutar, ok? Começar aqui, sei lá, ganhar ações. Provavelmente, quando você pensa em efeitos especiais de Chaves e Chapolin, já te vêm na cabeça umas coisas assim. E vocês curtiram tanto esse tema de melhores e piores efeitos, que resolvemos fazer uma continuação, porque também não falta assunto sobre isso. Então, se prepare para beber apenas o suco e não o copo e vem com a gente. O bordão de hoje foi fácil, né? Afinal, quem é que não se lembra desse clássico? Como sou eu que vai pagar a conta? Eu vou tomar a droga do refresco que me der na telha! Sai daí! E, aliás, episódio esse tão bom, que também conta com o Sr. Barriga e Nhoio interagindo belíssimamente. O que você está fazendo? Estou aqui tomando um refresco, papai. Não sabe que pode te dar desenteria. Isso é só para te dar um gosto. Caralho, mano, parece o... Acho que o Bomber, ele cortou essa parte e botou isso na telha. Achei muito legal essa parte. Tinha do que já falamos na primeira parte. Então, se você não assistiu, já sabe, né? Vou deixar o link aqui no card. Só que a gente sabe que esse tipo de efeito, nem sempre, para não dizer quase nunca, funciona tão bem assim. Quando temos a primeira aparição da Pops, por exemplo, ela interage com a Dona Florinda e não fica tão legal. É, mano, compara... Eu acho que se... Pô, 1900 e caralho é quatro aí. Tu acha mesmo que o cara vai ser profissional que nem em 2022? E o Chroma Key é, porra, uma perfeição. Entendeu? Nessa época, pelo menos dá para levar, né? Cozinha. Depressa, Pops. Comporte-se, hein? Sim, Tinha. Aqui, cabe uma comparação interessante. O recorte em volta do Sr. Barriga, com sua roupa preta, fica bem discreto, com o fundo também escuro. E a gente percebe que na cena da Dona Florinda, provavelmente isso também foi pensado. A cor da roupa dela se aproxima da cor da parede da fachada de sua casa. Ainda que não funcione tão bem, e a gente consiga ver claramente todo o recorte em volta da personagem. Na primeira parte da cena, elas interagem de um jeito bem interessante, e que até que funciona. Elas estão num ângulo próximo, parece que realmente estão se olhando, com a Dona Florinda meio de perfil. Tão frondinha. Mas depois que a velha valentona passa na frente da porta e na frente da Pops, o recorte em volta dela fica ainda mais evidente. E principalmente quando as duas personagens conversam, fica num ângulo completamente torto. É que como a Florinda Mesa gravou a cena como Pops, primeiro, sozinha ali no pátio, ela tinha um ponto de referência pra onde olhar e pra que lado conversar. Depois, como Florinda, teve que gravar tudo no croma e ser inserido em pós-produção, só que aí a chance de perder essa referência é gigante. Teria sido muito melhor se elas estivessem paradas o tempo inteiro, pois essa caminhadinha da Dona Florinda não agregou em nada. Podiam até reduzir um pouco do diálogo também, e assim, reduziria o risco de ficar mais evidente todas as falhas e os limites da tecnologia da época, né? Verdade. De acordo. E é chato ter que bater no óbvio, mas eu preciso falar. A gente não tá comparando as tecnologias de 50 anos atrás com hoje. E o X-Espirito merece todo o mérito do mundo por ter ousado e ter feito essas coisas bem criativas. Que bom que eu tô respondendo a minha pergunta, tá ligado? Porque eu falei isso quase agora. E é verdade. O... O X-Espirito, né? Ele teve uma criatividade boa nessa época. Que eu acho, se eu não me engano, eu posso estar errado. Acho que eles que começaram a usar Chroma Key nessa época. Eu acho, né? Ninguém aqui é besta de criticar de uma forma leviana. A gente só tá fazendo uma análise do que envelheceu bem, o que envelheceu mal, o que foi mais bem pensado, o que talvez não foi tanto. Mas é claro, nada disso perde o gosto de nostalgia. Tem muita barriga, senhor Ração. Muito obrigado, senhor. Quê? Ainda nesse mesmo estilo de dois atores fazendo o mesmo personagem, temos um episódio onde isso funciona muito bem na maior parte do tempo. Tô falando dos gêmeos dançarinos do Chapolin, e eu acho que eu nunca falei desse clássico aqui no canal. Você acredita? Eu conheço. Ah! Esse episódio deve ter sido muito difícil de ser gravado, pois o Carlos interage bastante com o seu irmão gêmeo, que é claro, interpretado por ele mesmo. Um dos únicos pontos negativos, e que é muito comum quando a gente vê o mesmo ator fazendo dois personagens, é que um deles foi gravado ali na cena, bonitinho, normal, e o outro foi gravado em outro ambiente, com outra iluminação, então ele fica sem sombra e com aquele recorte em sua volta. Enfim, fica muito nítido quem tá ali naquele cenário e quem foi colocado em pós-produção. Nossa! Algum problema? Eu juro que não tomou mais uma gota na minha vida! Mas se liga em alguns trechos pra ver como funcionou de uma maneira interessante. Quando a gente vê de um ângulo mais aberto, a proporção do tamanho dos dois ficou bem legal. Escuta, onde está o outro disco? Eu não sei, você não ia buscar? Claro! Eu vou buscar lá atrás. Certo! A dança também funciona muito bem, com os dois irmãos fazendo passos bem legais ao mesmo tempo. Ele tenta, né? Essa pequena movimentação da câmera, por mais que soe datada, é muito criativa e foge do risco dos atores saírem do quadro. E quando o assunto é interação e diálogos, repara só como eles ficam muito bem posicionados. Mas nós éramos trigêmeos. Trigêmeos? Sim, mas aos oito dias de nascidos morreu um. Qual? Ora, o que falta? Tudo isso faz a gente sentir que o episódio flui de uma maneira bem bacana. Ainda que, é claro, não seja exatamente perfeito. E já que eu falei de um episódio de Chapolin com bons efeitos, bora pra mais um clássico do SBT, pois é hora de chamar a Bruxa Baratuxa. Esse episódio da temporada de 76, já mostra uma grande maturidade na produção. Temos bons figurinos em todos os personagens, uma cenografia bem legal, e a Maria Antonieta dá um show à parte, interpretando a Bruxa. Mas o efeito que eu gostaria de pontuar aqui, é quando Chapolin é alvo de uma machadada na altura de sua cintura, e acontece uma coisa bem esquisita com suas pernas. Isso aqui. Se você não entendeu exatamente como fizeram isso, primeiro precisaram gravar um take só da parte de cima do Chapolin, e outro take só da parte das pernas. Então juntaram as duas gravações que foram feitas em croma. Mas é bem legal analisar com calma, como o pessoal fez essa junção dos membros do Chapolin Colorado, de uma forma bem bacana, e que realmente convence quando a gente vê ele paradinho ali. E eu preciso confessar uma coisa. Essa cena me dava um certo medo aleatório, quando eu era criança. Você já sentiu algo parecido com Chaves ou Chapolin? Essa é a palavra-chave de hoje. Responde aí que eu quero saber se você já teve medo de algum episódio, de alguma história, de alguma cena, de algum personagem de qualquer um dos dois seriados. Mas eu não estou perguntando exatamente daqueles que são episódios de terror mesmo. Cara, teve um... Deixa eu lembrar aqui. Teve um que eu fiquei com medo. Foi do... Que eles ficaram no... Não vou lembrar o nome do episódio. Que eles ficaram no escuro. A vida estava escura, né? E eles ficavam brincando na escuridão, assim, de fantasma, tá ligado? Mesmo sendo um negócio de terror. Só que eles estavam brincando de fantasma, mano. Não vou lembrar que o episódio é esse, tá ligado? E foi muito engraçado, porque, tipo, o Chaves tinha esquecido que eles estavam brincando. Eu acho que ele brota do barril, mano. E ele toma um susto, velho. Aí ele fica paralisado. Eu não vou lembrar que o episódio é esse, mano. Putz. Eu já te contei o filme que vi domingo na televisão? Não é aquele que se passava no deserto? Em vez de deserto, era um cemitério. E como eu falei da minha infância, quando eu era pequeno, um dos meus episódios preferidos de Chapolin não me dava exatamente medo, mas eu sempre ria por conta de um efeito especial ruim. Bem ruim. Não sei como falar isso de um jeito mais sutil. Ah, ele dá um efeito especial ruim, depois bom. Aí só que ele botou bom e vai fazer um ruim. Ele vai fazer, tipo, um... Delegando, assim, uma parte por parte. Falando da história do honorável medidor de luz e do karateka Simpato Yamasaki. Bom, sejamos justos. Esse episódio é muito legal. Acho que os personagens são bons. Ele se passa de um jeito bem interessante. É marcante para todos os brasileiros. E tem um certo efeito que funciona muito bem. Esse aqui. Ele não é exatamente um efeito especial. Se trata muito mais de um jogo de câmera. No caso, o Carlos Villagran ficou parado, alguém da produção tirou o seu óculos, colocou o outro óculos igual, só que com as lentes tachadas, e aí juntaram tudo na edição. É simples assim. Eles juntaram um com o óculos normal e o outro, né, cortou. Só que na edição eles botaram o somzinho quebrando o vidro. Mas o efeito em questão que eu falei que não é um efeito tão legal assim acontece lá na cena final do episódio. Chapulhinho, quer ser meu honorável padrinho? Ah! Ai, não, Chapulhinho, não, não. Não, Chapulhinho. Ah! Não, é sempre coisa muito legal, não. Isso até me faz pensar em um outro efeito marcante. Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar. Ah, esse é ele aqui. Não, não, não. Sempre que tem uma pessoa interagindo com algo físico, seja o gongo, a parede, ou o que quer que seja, não funciona muito bem. Isso porque o timing da câmera se perde, não tem um contato direto com o objeto, não tem sombra, os reflexos não são muito fiéis, não convence. Você pode dizer tudo. É marcante, é nostálgico, é criativo, é ousado para a época, e tudo isso é verdade. Mas na verdade também é que a gente olha para isso e fala, meu Deus, o que aconteceu? E a versão mais antiga dessa mesma história também tem uns efeitos difíceis de engolir. Já viu isso? Essa luta toda rolando só no canto esquerdo da tela fica meio sem sentido, pois eles não usam o restante do espaço. Mas o que mais incomoda nem é isso, é como eles estão totalmente fora de proporção com relação ao chão. E dá para ver que o Chapolin gravou isso aqui nitidamente apoiado em uma mesa, mas nada se compara à cena final. Presta atenção nas mãos do Chapolin se apoiando em uma mesa invisível. Digo meus mãos? Até dá para entender que ele tenta deixar a sua mão retinha para baixo, desse jeito aqui, para fingir como se ele estivesse voando. Mas, sério, a hora em que ele se joga em cima da mesa já entrega. E quando faz a curva, principalmente, ele tem que dar um apoio para se virar. Aliás, deixa eu aproveitar a deixa para dizer que a gente está focado, aqui nesse vídeo, nos efeitos de croma mesmo. É, mas... Pô, já percebi há muito tempo já, mano. E não em efeitos cenográficos. Tipo o seu Madruga sendo esmagado pelo seu barriga, por exemplo. Ah, mas você está na cara que foi um desenho do seu Madruga que fizeram. Isso até pode ser chamado de efeito especial também, não é exatamente errado. Mas é melhor dedicar um vídeo sobre esse tema para a gente falar só desse tipo de momento, beleza? Ah, bom. Então, assim sim. E por voltar em Chaves, eu separei dois momentos do seriado que fazem a gente ter aquela dúvida. São efeitos engraçados, funcionam bem, são criativos, são lúdicos, mas, ao mesmo tempo, deixam a gente com uma certa pulga atrás da orelha de falar será que isso é bom mesmo ou não? Ah, não. Que é não? Ah, não sei. Na verdade, tanto esses que eu vou mostrar quanto todos os outros que eu já falei, não tem exatamente certo e errado. Eu dou umas explicações mais técnicas, chamo atenção para um detalhe ou outro, mas, se é bom ou ruim, só cabe a você decidir. No episódio do Dia dos Namorados, lá no finalzinho, as crianças cantam É o Amor, uma canção bem conhecida entre todos os fãs. Isso, 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 isso É o amor E, em um certo momento, o Chavinho fica muito contagiado pela música sobre o amor e acaba voando no segundo pátio. Voando literalmente mesmo. Isso, 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 isso É o amor E eu acho que esse efeito funciona bem por alguns motivos. Como a música é muito inocente, é bonita e é marcante, ela toda combina com essa aparência bem lúdica mesmo. Segundo, que ele fica como se tivesse apoiado no telhado e em proporção. Como ele está mais à frente das meninas, ele parece maior, reparou? Então, a gente pode concluir que teve um certo cuidado. Um outro momento do seriado que também merece destaque é quando temos um flashback e somos apresentados ao marido da Dona Florinda, o Federico. Eu tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer nessa viagem. Não seja boba, querido. Acho que eu lembro dessa parte, não vou ver. Aqui tem o Kiko pequeno pra caralho, eles acolheram o Kiko no Chroma, mano. Sou um marinheiro com experiência. E é o pequeno Kikinho ainda neném. Cuide bem do menino. Não, isso aí... Caraca, e tipo... O que que eles... O que eu deu pra perceber? Isso é uma gaiola grandona, tá ligado? Grande assim, né? Grande que é o ponto do Kiko conseguir botar as mãos ali no Chroma, tá ligado? Aí a gente botar... É só encolher assim na edição e cortar. Porque pode ver que aqui, ó... Aqui tá cortado. Aqui eu consigo ver na tela, aqui na minha tela. Tá cortado o cano, tá ligado? O Carlos Villagran vestido de bebê ali no seu cantinho é genial. Mas o momento em que a Dona Florinda se agacha pra falar com ele talvez seja ainda melhor. Aí, viu? A forma que fizeram essa interação na minha opinião é muito legal. É lúdico, é divertido, não tem um compromisso com a realidade e enriquece a cena. Enriquece até mesmo o lado mãe e filho que a gente tanto conhece de outros episódios. E se você quer enriquecer o Vila do Chaves com o seu apoio, o seu amor e o seu carinho, deixa o like agora mesmo se você tá curtindo. Cara, por favor, aproveita que ele tá fazendo isso. Por favor, inscreve aqui no canal, tá, mano? Eu fiquei bom há um tempo sem postar vídeo, tá? No canal provavelmente deu uma parada e o YouTube prendeu que o pescoço do que tá decaindo. Então, mano, com o like, inscreve no canal e assistindo o vídeo até o final, mano, ajuda bastante aí, tá? Verdade. Dessa pesquisa, se você gosta do nosso trabalho, faça sua inscrição também pra deixar o Vila do Chaves Meu, não é trabalho, mas é só pro hobby mesmo. É que eu quero chegar a ser o homem mais forte do mundo. Com esse corpo de cabrito desmamado? Já tem centenas de vídeos pra você assistir, são anos produzindo conteúdo, então dá essa moral pra gente bater os 500 mil inscritos ainda em 2022, beleza? Mano, como é que pode, né? O Chaves tem muito conteúdo e o cara tem que trabalhar muito pra encontrar um... um episódio legal ou tem uma criatividade na hora de fazer outros vídeos porque provavelmente ele deve ter usado algum dessas partes aí em outros vídeos e deve ter sido complicado porque já que ele tá há um bom tempo no YouTube, o Chaves, ele é bem antigo. Então tem muita coisa, tem muitos vídeos, tem muitos episódios de Chaves que a galera não sabe, então pra ele fazer é difícil pra caraca. Então se inscreve lá no canal, caraca, eu tô deixando vídeo original aqui, tá, mano? De lá você já escreve, ok? Se você tiver vendo esse vídeo anos depois, eu espero que a gente tenha atingido a meta. Pois assim espero. Enquanto você curte, se inscreve, compartilha, comenta, ativa sininho e eu tô acreditando que você vai fazer tudo isso. Eu também tô acreditando, então por favor, mano, faz isso por mim, vai, por favor, nunca pedi nada, velho. Sempre... Isso aí não me decepcione, por favor. Eu vou falar de novo sobre Chapolin porque eu separei mais dois episódios aqui com efeitos bem diferentes. Um é muito bom e o outro é pior. Não se diz pior, se diz pior. Começando pelo efeito legal, temos um episódio do verniz invisibilizador que é um produto que deixa tudo invisível e que brilhante dedução a minha. Ótima sinopse. Só que olha só que legal a forma como fizeram esse efeito. Que legal, né? E a pintura continua com interações entre o que tá acontecendo de cada lado da parede. E agora quem poderá me ajudar? Eu! Eu falei que era vermelho! Não contavam com minha sucia. Sigo meus bons... Um baita jeito legal de incorporar o croma na gravação. E você reparou que as bordinhas da imagem onde foi aplicado o efeito são azuis? Se liga na cena de novo. Eu! Eu falei que é vermelho! Não contavam com minha sucia. Isso porque o croma em Chapolin era sempre azul. Por isso o pessoal tava pintando com uma tinta azul e foi fácil de aplicar esse efeito depois. Um ótimo exemplo da genialidade do Chespirito. Agora, lembra de uma história de um certo papagaio, aquele que sempre falava e lá no final, o bandido revela sua identidade de um jeito bem interessante, pois ele estava fantasiado ou disfarçado de Florinda. Obrigado por cuidar do cachimbo, Chapolin. Olha só o que é o poder de uma boa direção na prática. Enquanto tira a peruca, até pra aumentar o suspense também, a Florinda deixa o objeto em seu rosto por um tempo. Aí tem um corte de câmera pra poder mudar o ator e finalmente vemos o Horácio ali sendo revelado. Agora, eu trouxe uma prova de que o tempo nem sempre faz milagres, pois esse episódio é de 74. Em 79, fizeram um remake da história e mudaram um pouco o método de realização desse final. Para conseguir escapar, ele se disfarçou com uma jaqueta de cor marrom, calças e sapatos pretos e uma peruca. Achei uma merda isso aqui, mano, preferia o outro lá, mano. Sério, gente, esse aqui é indefensável. E aqui a crítica não é sobre a época ou sobre tecnologia, pois a gente viu exemplos até mais antigos onde tudo funcionou de uma forma bem melhor. Aqui são vários outros problemas, como o recorte está muito ruim, o rosto da florinda está fora de ângulo, não tem corte de transição, o tom de pele é diferente. E aí, será que esse efeito é tão ruim quanto aquele do enhonho sendo estourado como um balão? A briga é boa. E se você não faz ideia... Ah, esse do balão é nele, mano. O que eu estou falando nem sabe qual é esse efeito do enhonho é porque você não viu a primeira parte desse mesmo tema que está aqui do lado. Ah, não vi mais a 5 hectare. Chega a hora de você tirar o atraso e vai lá matar a sua curiosidade, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal. É, caraca, de verdade, eu gostei do vídeo, mano. É muito... Eu fiquei curioso pra saber porque tem episódios de Chaves que eu não conheço. Ou de Chapolin. Principalmente Chapolin. Mano, Chapolin. Ou foi difícil mesmo assistir Chapolin. Eu passava no SBT episódios diferentes, tá ligado? E quando eu queria assistir era o mesmo episódio, tá ligado? Aí era difícil assistir mesmo na época no SBT. Mas agora com a internet é fácil assistir com várias coisas e eu acho legal pra caraca isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos, tá? É, tem o último vídeo que eu postei aqui. Os vídeos que eu postei caso você queira assistir. O vídeo original tá na descrição, tá? E de lá você se inscreve no canal pra dar a colaboração com o cara lá que esse vídeo deve ter dado um trabalho do caramba, ok? Então fala de pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.